O que é o VLOG? Vou gravar a minha parte da manhã somente Que a parte da tarde não vai ter muita coisa não Talvez, talvez eu vá gravar aqui no meio do vlog Um bolo de cenoura que eu tô afim de fazer Não sei, não prometo, tá? Então é isso Um vloginho rápido, só a parte da manhã Mostrando aí pra vocês, tá bom? Qualquer momento eu volto Um vloginho rápido, só a parte da manhã somente Um vloginho rápido, só a parte da manhã somente E aí 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 Pronto Pronto Almoço Pronto O frango Delícia Feijão Jatinha Pronto E aqui E aqui E aqui E aí E aqui Arrozinho com cenoura E fiz Uma saladinha De Patata Com cenoura Adoro E agora Eu vou Almoçar Meninas, tem novidade pra vocês da casa. Do lar. Eu pedi pro meu marido me dar de presente a... Airfryer. Me dar de presente no dia das mães, né? Eu estava louca, louca pelo airfryer. Aí ele me deu, gente. Meu presente no dia das mães foi a airfryer. Estou toda boba, vou mostrar pra vocês. Ela é linda. Mais uma conquista aqui pra minha casinha. Né? Pra minha... Ai, tá escuro. Pra minha... Pra minha cozinha, né? Vai ficar bonitinha. Meus utensílios bonitinhos. Agora só tá faltando a Dolce Gusto. A minha cafeteira. A minha, olha. Cafeteira, Dolce Gusto. Também tô muito afim. Mas... Só a gente sabe quando ela vai vir. Vou mostrar pra vocês. Vou virar, tá? Ó. Eu coloquei ela aqui em cima da geladeira. Junto com... Com a minha arrumação que eu fiz. Ó. Ela ficou ali. Ó. É a da Mondial. É a fria da Mondial. Ai, eu vou fazer bastante receitinha nela. Já fiz batata e fiz frango. Ficou uma delícia. Ó. Aí a panela veio pra cá de novo. A panela elétrica tá aqui de novo, né? Cozinha pequenininha. Falta de espaço e assim mesmo. Mas eu tô muito feliz. Muito feliz com a minha fria. Ó. Da Mondial. Lindinha. Lindinha, lindinha. Muito feliz. Bom, vou começar a fazer aqui o bolo de cenoura. Resolvi fazer. Ó. Aqui tem duas cenouras. São três, médias. Mas essas estavam bem grandes e gordinhas. Aí eu só botei duas. Aí aqui já tem duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de farinha de trigo. E uma pitadinha de sal. E também tem dois ovos grandes. São três. Mas como meus ovos são grandes, eu vou colocar dois. Somente. E no final, fermento. Tá? Já estou com a forma untada. Com óleo e farinha. E vamos lá bater. Ah, e o óleo. Estou esquecendo o óleo. É uma xícara de óleo, tá? Então vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E em 30 minutinhos ele já vai estar assadinho. O forno já está bem quentinho. Quando ele estiver pronto... Ah, eu vou fazer uma caldinha também... Só que a minha caldinha não vai ser de leite condensado não, né? Brigadeiro não. Vai ser de maisena mesmo, leite, açúcar, assim, bem docinho. Um mingauzinho. Pra não ficar sem cobertura. Pra não ficar sem cobertura. O bolo ficou pronto. Olha como ele ficou bonito. Aí agora eu vou furar... pra caldinha. Pra caldinha entrar. Pra caldinha entrar. Agora eu vou botar a caldinha. Aí como eu tenho que raspar ali a panelinha... Eu já volto com a caldinha, tá bom? Ó. Que tortura. E ficou assim. Ah, ignora a Luna. Ela acordou agora. Tá lá na janela. Ó. Gente, essa caldinha toda no olho, tá? Eu acho que eu coloquei umas três maisena. Colheres de maisena. Leite a olho. Açúcar a olho. Nescau a olho. Tá? E agora eu vou provar pra vocês. E me despedir do vídeo. Luna! Tô gravando! Tchau! Bom. Finalizando o vídeo por hoje. Eu vou provar aqui o bolo. Pra vocês. E finalizando o vídeo. Me deliciando. Com essa delícia. Ó. Hum. Muito bom. Minha caldinha não deixa nada a desejar o brigadeiro, tá? Tá uma delícia. Hum. Muito bom. Agora eu vou tomar com um cafezinho, ó. Supimpa. Então eu vou ficando por aqui. Com esse vídeo de hoje, tá bom? Essa minha manhã. Que já é noite. Né? Mas é o vídeo da manhã que eu gravei pra vocês. Hum. Se você não é inscrito no meu canal. Como assim você não é inscrito no meu canal? Se inscreva. Tá? Você vai clicar aqui do ladinho aqui na minha fotinha. Que vai direto pro meu vídeo. Se inscreva ali na letrinha vermelhinha. Like maroto pra Liz. Pra ter bastante visualização. Pra você ajudar a Liz. Tá bom? E clicar no sininho. Pra vocês receberem notificações quando sair vídeo meu. Tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui por hoje. Beijo no coração de todas vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.